Esse é o metralha dos becos, só mandelão original Só mandelão original, só mandelão original Cê tá aqui no meu palhaço, meu palhaço Vai deixar teu personal, vermelhão arregatado Cê tá aqui no meu palhaço, meu palhaço Para isso que tá aqui no meu palhaço Para isso que tá aqui no meu palhaço Oi, senta no palhação Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Outras sempre falam que não gostam, mas eu gosto Aê, DJ cai, ô! Solta a putainha com ela Isso é metralha dos picos Só uma dela original Só uma dela original Vai, deixa, teu, que sinal Vermelhão arregaçando Vai, deixa, teu, que sinal Vermelhão arregaçando Cê tá aqui no meu palhaço Para o meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço Senta no meu palhaço